Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash of Clans, um vídeo engraçado Eu vou falar com vocês aqui um momentinho Mas na sequência você vai seguir junto com o ataque Quer dizer, com a falha? Ou com a assassina? Não sei Com a Valkyria, que é a estrela real desse vídeo Vai ser muito engraçado, rapaziada Antes agradecendo aí pra vocês Agradecendo muito ao Clã Blacklist O pessoal de lá me chamou pra gravar Falou, dá uma olhada nessa Valkyria O que ela fez nesse ataque dos gringos E cara, eu rachei o bico Espero que vocês rachem o bico também Um vídeo curto, mas pra curtir uma zoeira ali leve E cara, foi muito engraçado realmente Então espero que vocês curtam Teremos mais vídeos hoje Então é isso daí, mano Fiquem aí com o vídeo Agradecendo muito bem Ao Clã Blacklist novamente Se inscreve no canal quem não é inscrito Deixa aquele like pra fortalecer Se você já é inscrito no canal Então não me vejam com papagaiadas E bora pro vídeo Não me vejam com papagaiadas E aí Não me vejam com papagaiadas